Limite e continuidade. Vamos falar aqui primeiro de limite, aqui nas funções vetoriais. Estamos em cálculo vetorial, cálculo 4, por exemplo. Então, limite da função vetorial, olha aqui a setinha indicando que é vetorial, f em t é igual a a, olha que esse a tem uma setinha em cima. Então, o limite de uma função vetorial é um vetor para t tendendo aqui a um determinado valor t1. Ou seja, o limite de um vetor f de t, quando t se aproxima de t1, é definido por, vamos aplicar o limite para cada uma das coordenadas, né? Vai ficar o limite para x em t, com t tendendo a 1, para y e para z. Aqui eu considerando a função vetorial no espaço. Se você tiver no plano, não tem um z aqui. E é claro, cada um desses limites tem que existir. Então, aqui temos um exemplo, esse exemplo também está no GeoGebra. Então, vamos ver aqui primeiro e depois no GeoGebra. Temos a função de t definida para x, né? t ao quadrado, em y é o cosseno de t, em z é t ao cubo. Vamos ver o limite dessa função para t tendendo a zero. Então, pela definição, é só aplicar o limite para cada uma das coordenadas. Então, o limite de t ao quadrado, com t tendendo a zero, zero ao quadrado, zero. O limite do cosseno de t, quando t tende a zero, cosseno de zero é 1. O limite de t ao cubo, quando t tende a zero, zero ao cubo, zero. Então, aqui a gente já pode visualizar no GeoGebra. Vamos ver aqui, achei essa aba do GeoGebra. Pronto. No GeoGebra, eu coloquei a função t ao quadrado como x ao quadrado para a gente visualizar. G é o cosseno de t e h é a última função x ao cubo. As três aqui. Mas, o GeoGebra, ele faz as curvas parametrizadas, né? Como estão lá na definição. Então, coloquei a palavra curva. Aqui, esse GeoGebra é o classic, está em inglês, mas você pode trabalhar em português. Coloca a função f f, aqui no caso, em t, o parâmetro é t, a função g em t, h em t, coloquei a variável t e coloquei uma faixa aqui de menos 10 a 10. Você pode botar uma faixa maior, se quiser. Bom, agora aqui eu vou puxar o gráfico, um pouquinho mais para cá. Inclusive, vou colocar o plano aqui para vocês verem a função parametrizada. Observem essa parte pontilhada, é porque está abaixo do plano. Essa é a curva parametrizada com essas funções. Para achar o limite, eu vou fazer o limite de cada um. Então, é só escrever limite da função. Aqui eu vou mostrar esse aqui. Acho que não vai ser necessário, não. Limite da função quando a função tende a zero. Então, aqui você deu zero, que é a função x². A outra, g, que é o cosseno, quando t tende a zero, é 1. E o limite aqui, para h, que é t³ ou x³, para zero, dá zero. Então, isso aqui gerou o vetor BCD. Tá bom? Aqui, ó. BCD, ele gerou esse vetor aqui. Vamos apagar aqui para vocês verem de novo. colocar aqui a letra V, e vou colocar igual, e vou colocar B, C e D. Pronto, olha aqui. Olha que apareceu aqui no meio da tela a solução desses limites. É um vetor. Vou botar aqui com uma cor diferente. Pronto. Esse vetor, vou dar um zoom, ó. Ele está aqui no espaço também, indicado aqui. Olha aqui. Esse é o nosso vetor aqui. Vou apagar e ligar. Olha ele aparecendo. Então, o limite, né, de cada uma das funções, depois eu junto elas todas, e ela vai me dar um vetor. Porque eu estou trabalhando aqui com função vetorial. Então, o limite vai ser um vetor. Fiz o limite de cada uma dessas funções. Se alguém esqueceu como é que é o comando limite, você bota limite, e aí aparece a função. No caso aqui, eu vou repetir essa última H. Só para quem tem dúvida. E aqui é zero. Aí ele me deu a resposta desse limite, é zero. Eu posso mudar aqui a função também, ó. A função F também dá zero. Mas a função G, nós vimos que deu 1. Bom, se eu quiser ver melhor esse vetor, gente, eu posso apagar aqui o plano. Olha ele lá, ó. Você posso também aumentar um pouquinho aqui o zoom. Olha aqui o vetor, olha de cima. Esse é o vetor indicando que nesse ponto existe o limite. E esse limite é esse vetor aí, ó. 1, não, 0, 1 e 0. Ele está no eixo Y. Esse verde aqui é o eixo Y. Inclusive, dá para ver claramente aqui nessa tela central, que é o plano. Dá para ver que é o eixo Y. Apagar e ligar, ó. Se eu quiser tirar os eixos, vai aparecer só o vetor, está vendo? Bom, vamos ver mais um exemplo, agora no Pint. O Pint, eu tenho uma questão para a gente fazer aqui, que é encontrar esse limite aqui. Olha aí, a função está aqui. Nós vamos encontrar o limite. limite de T tendendo a 2 dessa função vetorial. Não pode esquecer a seta. Sem a seta, é uma função real. No entanto, aqui é uma função vetorial. Então, aqui é só aplicar o limite em cada uma das funções. Então, limite para T, quando T tende a 2. O limite para o cosseno de T, quando T tende a 2. Falando um pouquinho diferente, o limite quando T tende a 2, da função aqui racional, 8 menos T ao cubo, 4 menos T ao quadrado. Beleza, vamos agora aplicar esse limite. Seguindo aqui, nós temos que esse primeiro limite de T, quando T tende a 2, é 2, não tem problema nenhum. O segundo, cosseno de T, é o cosseno de 2, tudo numérico. Eu posso deixar indicado aqui o cosseno de 2. Depois, se quiser usar uma calculadora, calcula o cosseno de 2. E esse último, que já está no Z, o que ele vai acontecer? Vai ser 8 menos 2 ao cubo, sobre 4 menos 2 ao quadrado. O que vai gerar o 0 sobre 0. Uma indeterminação nesse último. Então, eu não consigo resolver esse limite se eu não fizer algum método. O método ideal aí vai ser leoptal, né? A gente pode usar aqui leoptal para resolver essa questão. Vamos usar aqui. Alguns usam S. Leoptal, outros circunflexos, mas está aqui. Vamos usar então o quê? Derivar cada um deles, né? Numerador e denominador. Quando eu derivo aqui essa função, essa última, né? Quando eu derivo ela, eu vou ter... Vamos ver aqui. Derivada de 8, 0. menos 3t ao quadrado, que é a derivada de t ao cubo. De 4 é 0. Vai ter menos 2t. A derivada de t ao quadrado. Aqui dá para simplificar aqui os t's. Esse desaparece. Essa potência desaparece. O sinal também desaparece, que é menos sobre menos. Então, aqui ficou 3 sobre 2. Então, a questão fica assim. 2, que eu já fiz, cosseno de 2. O limite vai ser de 3t sobre 2. Quando t tende a 2. Então, agora vai ser 2, cosseno de 2. e esse limite aqui vai ser quando nós temos 3t sobre 2, o 2 tendendo ali. Eu vou simplificar logo, né? Vai ser exatamente 2, cosseno de 2 e 3. Então, aqui, você sabe que isso aqui é um vetor. e é um vetor cada número desse é um número real, né? Foi possível resolver o limite? Resolvemos o limite. Então, existe um limite aí. Ok? Se não tivesse como resolver o limite, não haveria o limite nessa questão e, possivelmente, essa função nesse ponto, ela seria descontínua. Então, seria isso a nossa explicação por agora. Volta um pouco. 12 12 13 18 14 14 15 19 15 15 15 14 15 15 16 16 16 16 17 17 16 19 16